Bruno Galhaço saiu da Globo? Olha! Amores do GIOH! Mais um O que o Google diz sobre Bruno Galhaço. Agora sobre minha pessoa, porque o primeiro foi sobre você. É, isso aí. Só que você ficou tão empolgado. Você falou, preciso que faça sobre mim. O que o Google diz sobre mim? Com certeza alguma coisa sobre altura vai ser. Você mente? Eu mento na altura? Bom, vamos ver? Vamos. Senão a gente vai ficar falando assim. Tá, eu tenho... Primeira pergunta. Vai. Bruno Galhaço foi internado? Como assim? Internado? Óbvio, já operei, já fui internado várias vezes. Então, é uma pergunta recente, né? Ah, por conta da pedra no rim. É, isso aí. É lógico, já fui internado. Bruno Galhaço saiu da Globo? Saí. Olha... Eu saí pra vir pra casa. Bomba! Eu saio pra ir dormir, saio pra ir viajar, saio pra ir fazer um de Noronha. Saí. Saí da Globo, mas eu... Volta todo dia. Eu volto todo dia pra gravar. Mas por que as pessoas estão perguntando isso? Você saiu da Globo? Gente, só a vida foi na Globo. Fofoca no nome disso. Fake News! Quando eu saio, eu aviso, tá bom? Pra vocês? Pra vocês? Eu tô andando muito com a Aline. Pra mim. A gente tem uma amiga que fala assim... Pra você. Ela fala... Você manda foto pra minha? Pra minha. Manda pra minha. Próxima. Bruno Galhaço adotou Titi? Não, quando? Ai, desculpa. Ah, tá. O processo começou quando ela tinha um ano e meio. É. Mas a gente... Ela tá com seis agora. Chegou em casa depois de um ano, um ano e pouco. Ela tava com dois e pouquinho. Quase três. Quase três quando a gente... Saiu a papelada. Veio pro Brasil. Mas a gente já... O processo foi bem antes. É, foi bem antes. É, não sei a data certa, não. Quatro anos. Amor, se eu fosse bom, eu sei matemática, eu não seria ator. Bruno Galhaço fez tatuagem em homenagem a Titi? Fiz aqui, ó. Sim. Essa? Na verdade, são três em homenagem a ela, né? Tem o nome, Tissomo. É. Tem a africana. Ah, é. Aqui, na verdade, é uma homenagem a África. É. Uma africana. Uma africana. E tem a Titi. E ele. E em Noronha. E você também, porque você fez a foto e foi em Noronha. É, e eu tô aqui, ó. Essa daqui sou eu. Bem gostosa. Bem gostosa. Bem gata. Próxima. Vai. Bruno Galhaço tá careca. Ai, gente. Não. Que pergunta mais. Amor, mas é normal. A gente envelhece. Para! Eu tenho que cuidar. Eu tô ficando careca. Posso mostrar? Não. Não está. Não vai mostrar. Não está. Não? Não. Tá. Um pouco. Tá, tá. Aqui atrás. O Cucuruco. É que eu falo pra ele cuidar e ele não cuida. Aí eu fico irritada, entendeu? Coloquei em punch, mas já tem dois anos, preciso voltar no doutor. Última. Bruno Galhaço tem perna mecânica? Hã? Hã? Tenho, gente. Que história é essa, gente? Tá isso no Google? Dio, eu não vou mentir pra ele. Amor, eu não vou mentir. Não, mas não vai falar isso. Não vai falar nada. Gente, eu tenho perna mecânica. Madeira. Madeira porque eu ainda sou meio... Eu gosto dessa coisa um pouco vintage, sabe? Tem que ser. Uma coisa old school. Marfim de leite azedo. Ai, que delícia! Vamos lá, próximas perguntas. Fora pois, foi meio porquês em Portugal. Fora pois. Que é a trilha? Ai, querido Pereira. Tinha que fazer um quadro com Ricardo Trenha. Ai, verdade. Que verdade. Qual a altura do Bruno? Tudo é uma questão de ponto de vista. Por exemplo, se eu tô cansado, eu abaixo um pouquinho, 1,69m. Agora, se eu tô tranquilo, 1,70m. Agora, se eu tô muito empolgado, se eu tô me achando, 1,72m. Eu tô 2. Mas o real... É todo mundo relativo. Não, mas o real é 1,70m. Sua mãe disse que é 1,69m. A minha mãe? Pra ir sacanear, né? É. Até porque quanto tempo que ela não vai no médico comigo? Eu já fui e tava lá, ó, 1,70m. Viu? Coloca aí no Google, 1,70m, hein? Bruno Galhaço é casado? Não. Não sou casado. Não. Próxima pergunta. Bruno Galhaço e Giovanna estão juntos há quanto tempo? Tempo! Falei. 10 anos. 10 pis. Na verdade, a gente tá juntos há 10 anos e casados há 9. Dia 13. 13 de março. A gente se casou um ano depois de... Um ano... Um ano depois... Ai, gente, tô cansada. Tudo bem, você tá casado há 10 anos, amor. Vamos lá, vamos pra próxima. A gente teve um ano de namoro e se casou. Mas a gente mora junto desde o primeiro mês de namoro. É verdade. É verdade. Bruno Galhaço foi casado com quem? Camila Rodrigues. Camila Rodrigues. As pessoas esquecem às vezes, né? E algumas pessoas acham que você foi casado também mais vezes. Não. Não, ele teve um primeiro casamento que foi com a Camila Rodrigues e eu sou a sua segunda esposa. Vai. Bruno Galhaço é estéril. Não botou banheiro. Não. A gente só não quer ter ainda filho biológico. No momento. No momento. Pode ser que a gente queira. Pode. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode. Mas a gente tá... Tudo é uma questão de... Ponto de vista. E querer. E querer. Meu bem querer. Meu encanto. Tô sofrendo tanto. Na cueca. The last one. Bruno Galhaço usou saia muitas vezes. Não só usei, como eu uso. Inclusive, uma vez ele usou saia sem cueca. Muito bom. É um negócio que eu não faço mais é usar saia sem cueca. Mas qual é o nome? É com cueca. Não é... Até porque eu não uso cueca. Eu uso mesh. Qual é o nome da cueca? Não é... Mesh comigo. Mesh comigo. Mesh comigo. Não é saia. É o negócio de escocês. Você não reparou o que eu falei? Ai, caceta. Hã? Cute. Mas ali eu tava de cueca. Não, você não tava. Eu não tava de cueca. Acho que no programa da Fernanda Lima. Não, não, não. Do Amor e Sexo. Não, você tava. Você não foi de cueca nesse baile de cute que a gente foi... Que você ficou falando pra todo mundo que tava sem cueca, que tava todo balangandã. Eu me lembro. Livre, leve e solto. Livre... Música. Livre, leve e solto. 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 Eu adoro quando você usa saia. Acho lindo. Eu adoro quando o Bruno usa roupas diferentes, assim, diferentes de todo mundo. Eu acho que é porque a minha mãe sempre trabalhou com moda e eu me lembro muito da minha mãe usando, na época que ninguém usava roupas masculinas, tipo terno e tal. Então, quando eu vejo alguém usando roupas diferentes... Eu sou alguém? Só pra saber. Alguém, o Bruno. Legal. Eu fico encantada, assim, eu gosto muito. Eu ia falar que eu adoro ver homens usando saias, mas eu só gosto do Bruno usando saia. Eu não falei isso, é que você me colocou no lugar de alguém. Acabou! Acabou? Acabou! 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 Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Amor, você gostou? Adorei! Você tava louco pra fazer esse quadro? Tava louco pra fazer esse quadro. Adorei mesmo. Perguntas do Google. O que mais perguntam... Sobre você. Sobre você. Deixa aí seu comentário. Se eu deixei de fazer alguma pergunta sobre o Bruno que você tem curiosidade, deixa aqui nos comentários. Dá seu joinha! Se inscreve no canal e o quê? Se inscreva no canal. Dá o seu joinha. Dá o seu joinha. E, ó, ativa o sininho, porque o sininho é pra quê? Então é Natal. Sininho assim, não me veio essa música. Não, sininho pra quem quiser. Ano novo também. Espera eu terminar. E seja feliz. Souber o que é o bem. Salve, Simone! Pra quê que é o sininho? Sininho é pra falar que viu. Não. É pra fazer o... Sininho é pra fazer um barulho. Para chamar atenção pro canal. Isso, para vídeo novo. Para vídeo novo. Toda vez que você ativa o sininho... Você sabe o quê? Quando tem vídeo novo. É vídeo novo. É direto você recebe no seu celularzinho, no seu computadorzinho, no seu telão. E você não perde os vídeos novos do canal. É isso aí. Não é? E ó, tá cheio de vídeo bom, é cheio de novidade. Eu sei porque eu tô acompanhando. Te amo, e Bruno tá em vários deles. Beijo, gente! Você comeu qual? Leite podre nojento. Escovou o dente já? Não. Vai, pode começar a gravar. Vamos! Não tem beijo não, né? Ave Maria!